Atenção running, segue o baile Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Foi na tabacaria onde tudo começou Quer uma rola cheia de ver com a cabeça larga? Vem então duas rolas e o soco, por favor Tá, sai um laranja assim, sai duas rolas Uli, 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 laia, laia, laia Uli, 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 laia, laia, laia Nave a grânia presente, depois que tu mamas Pra ver a granha presente, depois que tu vai mamar Pra ver a granha presente, depois que tu vai mamar E aí meu mano, o Márcio, só novidade Só novidade, pode ir de agora, só novidade Só novidade, piranha Caralho Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Lembra-me que pereré com a parada não engole leite Putaria ao estremo Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Foi na tabacaria onde tudo começou Foi na tabacaria onde tudo começou Quer uma rola cheia de ver com a cabeça larga? Vem então duas rolas e um suco, por favor Tá, sai um laranja assim Sai duas rolas Uli, 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 laia, laia, laia Uli, 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 laia, laia, laia Davi a granha presente, depois que tu me babá Davi a granha presente, depois que tu me babá Davi a granha presente, depois que tu me babá E aí meu mano, o Márcio? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Láada, 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 L